Olá, bom dia. Agora pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff tem encontro marcado com o prefeito da cidade paulista de São Bernardo do Campo, às nove e meia da manhã. Depois, às 11 horas, a presidenta se reúne com o ministro da Fazenda, Guido Mântega. As duas reuniões estão marcadas para acontecer aqui no Palácio do Planalto. E mudando de assunto, falando agora de Copa do Mundo, estão abertas inscrições para o programa Brasil Voluntário, que vai selecionar voluntários para atuar na cidade-sede da Copa do Mundo aqui no Brasil. A ideia é que essas pessoas possam atuar em pontos estratégicos para dar apoio aos torcedores e também para a imprensa, como por exemplo em aeroportos e também no entorno dos estádios. As inscrições podem ser feitas pela internet. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto